E novamente, a conjuntivite me pega e me faz gravar um vídeo pra vocês, ridiculamente, de óculos escuros. Meu olho tá desse tamaninho aqui, ó. Ó, não é esse. Olha isso aqui, moleque, que coisa feia. Gente do céu. Enfim, rapaziada, tamo aqui não pra falar sobre a conjuntivite nem sobre o meu olho. Estamos aqui pra falar sobre o problema ofensivo do Atlético em grandes jogos. Porque esse problema é real. E acho que a gente precisa tocar o dedo na ferida antes de mais um jogo importante, antes de mais um grande jogo, que é contra o CRB. Até agora, na temporada, o Atlético teve, talvez, um jogo mais importante que esse contra o CRB, que foi o jogo da Libertadores contra o Alianza Lima. Até agora, o Atlético tem esse jogo contra o CRB como jogo muito importante. Fato. Se você quer debater com os fatos, aí eu preciso do sul. E eu trouxe alguns números aqui pra mostrar a tragédia que é o Atlético nesses principais jogos da temporada, na hora de botar a bolinha no gol. E é até curioso, porque se tu parar pra pensar, e se você não cair num papinho aí que falam em rede social, o Atlético, ele não foi um time que atacou mal ao longo do ano. O Atlético, até nos seus piores jogos, ele foi um time que ele conseguiu produzir bastante. Você sabe, foi um time que, durante o campeonato, chegou a ter média de 2.8, quase 3 gols por jogo. Sabe, então assim, eu acho que vem muito de algo mental. Porque nos grandes jogos não consegue ter o desempenho dos jogos pequenos. E desculpa, irmão, finalizar em grandes jogos e finalizar em jogos pequenos é a mesma parada. Talvez um você esteja mais pressionado, mas se você for lembrar as chances, gol que o Vitor Roque perdeu no segundo jogo contra o Cássio Caviel. O gol que o Coedio perde contra o Alianza Lima. Sabe, então assim, eu acho que tem muito do mental ali. E eu acho que é um trabalho pra comissão técnica, acho que é um trabalho pros grandes líderes, acho que é um trabalho, enfim. Se a gente for lá na KTO apostar pra Atlético e CRB, o Mão apostaria no mercado de gols, tá? Eu não apostaria no mercado de gols. Inclusive hoje eu acho até bem difícil apostar no Atlético, aconselhar vocês a apostar no Atlético. Talvez eu apostasse em outros caminhos, mas no mercado de gols eu acho que não faz muito sentido. Lembrando que esse vídeo é patrocinado pela KTO, a melhor casa de esportes e de apostas do futebol brasileiro. Lá na KTO você pode brincar, se divertir e usando o código 3 pontos você ainda ganha 20% de bônus no seu primeiro depósito. A gente já tem nossa comunidade aqui do canal 3 pontos que já está lá na KTO e eu vou falar um negócio pra vocês. Se vocês quiserem ajudar o canal, vocês podem deixar o like, vocês podem deixar um pix aqui só apontando a sua câmera pra esse QR Code. É a teoria que eu falo pra vocês, rapazes. 300 pessoas vão ver esse vídeo. Se cada uma deixar um real, eu tô feliz demais. Sabe? Tô indo pra Curitiba, então peço a ajuda de vocês. E é isso. Chegou o momento do Merchan, acabou o momento do Merchan. A gente já falou da questão mental, mas eu trouxe alguns números pra gente entender o que vem acontecendo com o ataque do Atlético. Contra o Alianza Lima, pelo site oficial do Atlético, o Atlético finalizou no gol um jogo fora de casa de Libertadores, tá? Ah, 13 vezes. Finalizou pouco? Não finalizou pouco. Ah, Thiago, mas provavelmente quase não acertou o gol. Não, pô. Ali, mais de 50%. 7 dessas bolas foram no gol. Ah, mas chutou no gol mais ou menos. Também não. 5 chances reais. E 0 gols. Ah, Thiago, o Atlético não produziu contra o Alianza Lima? Produziu. O Atlético não conseguiu fazer o gol, então a gente precisa entender muito bem qual é o problema. O Atlético, ele produz. O Atlético, ele cria. O Atlético chega ao gol adversário. E talvez seja um argumento pra gente ausentar o Paulo Turra de culpa nesse sentido. É um Atlético agressivo. É um Atlético que sabe chegar ao gol adversário. Mas não é um Atlético que mostra essa força na hora de finalizar. Essa calma na hora de finalizar. Ah, mas acabou por aí, né? Não tem mais nenhum exemplo que o Atlético finalizou mal. Foi só na Libertadores. Não. O único clássico até agora da temporada. Atlético finalizou 19 vezes contra o gol do Coletíboa. Irmão, eu quero deixar isso claro. O jogo tem 45 minutos por tempo. 90 no total. Quanto é 90 vezes dividido por 19? Faz a conta aí na sua casa. Faz a conta. A gente vai fazer a conta. Eu quero entregar tudo de mão beijada pra vocês. 90 dividido por 19? 4,7. A cada 4,7 minutos o Atlético finalizou a gol no Clássico. No gol foram só 6. Não tava tão apurada a pontaria como foi contra o Allianz. Mas chances reais foram 8. Basicamente uma chance real ali a cada 10 minutos. E o time fez um gol. Pouco, né? 19 finalizações. 6 no gol. E um gol. Pouco. Foi um jogo que a gente botou bola na trave. Foi um jogo que o Gabriel fez grandes defesas. Mas a gente deixa de ganhar. Talvez o jogo com a maior bagagem emocional do campeonato. Por deslizes na hora de finalizar. E esse jogo ele tem um ponto que pode ser levado em consideração. Que a gente não tinha o Vitor Roque nesse momento. Contra o Cascavel eu juntei, tá? Contra o Cascavel eu juntei os dois jogos. O Atlético em dois jogos finalizou 40 vezes. Vamos pegar aqui por finalização por minuto. Ó, 180 minutos. Dividindo por 40. 4.5 novamente. O Atlético finalizou a gol. Menos, é... O intervalo entre finalizações. Menos de 5 minutos. No gol em dois jogos. 12. Ou seja, o Atlético chutou 28 bolas pra fora nesses jogos. Chances reais nos dois jogos. 11. 11. Gols. 2. E onde pênalti? Rapaziada, existe um problema. E eu acho que tá claro um problema. Que flerta entre produzir bastante, acertar o gol e não fazer o gol. E produzir bastante, finalizar bastante e nem acertar o gol. Eu acho que isso precisa ser revisto em tantos aspectos. O Atlético, ele tá finalizando de maneira precipitada? Aparentemente sim. Você jogar uma final onde você finaliza 40 vezes. 12 vão no gol e você faz 2 gols. O Atlético, ele tá banalizando a finalização. O Atlético, ele pega a bola na intermediária. Ele vê o gol na frente dele e ele chuta. Isso precisa ser repensado. Porque desperdiça a bola. Isso dá bola pro adversário. Demora pra gente recuperar. Então, chutar por chutar, também é um grande problema. Também é algo que a gente precisa reavaliar. Mas eu acho que o que mais me preocupa, a gente tá falando aqui de 4 jogos especificamente. O Atlético, ele teve 24 chances claras por jogo em 4 jogos. O Atlético teve 6 chances claras por jogo, basicamente. Assim, se a gente for fazer a média. E a gente viu o Atlético fazendo 3 gols. Repito, 6 chances claras por jogo. O Atlético fez 3 gols em 4 jogos. Eu não acho que o Atlético, ele tenha finalizadores tão ruins. Por isso que eu acho. Tem muito do mental ali. Mas o sistema ofensivo, ele precisa começar a ser cobrado. É um Atlético que cada vez parece ser mais estável defensivamente. Mas tudo bem. Eu entendo que exista um nível ali de exigência menor. E acho que não dá nem pra gente falar isso. Mas ofensivamente, se já foi um Atlético muito produtivo ao longo da temporada. Ou seja, já foi um Atlético que construía bastante ao longo da temporada. E aparentemente, ele continua construindo. Por isso que eu, por exemplo, ausento tanta culpa do Paulo. Por isso que eu ausento tanta culpa do Teranjo. Do Vitor Bueno. De quem realmente participa ali da construção da equipe. E eu começo a questionar quem vai pra cara do gol. Tá virando um trauma pro Atlético chegar na cara do gol. E assim, são resultados que afetam a gente. Beleza, a gente ganhou do Cascavel. Mas cara, imagina ter vencido o Aliança Lima. Como seria importante pra gente na Libertadores. Imagina ter vencido o Curitiba. A gente basicamente teria uma campanha maravilhosa. E ainda com a potência ali de ter vencido o Clássico. Afinal, contra o Cascavel poderia ser resolvida de maneira muito mais simples. Não dá pra achar que isso é... Ai, perdeu o gol. Ha, ha, ha. Não é bonitinho perder gol. O Atlético precisa começar a levar isso a sério. Porque eu acho que isso também tem um ponto de como o Atlético leva a sério os jogos. Ou como o Atlético não vem levando a sério os jogos. Porque você tá falando de um Atlético que, cara, faz tudo certo. E na hora de botar a bola no gol, não consegue. E finalizar, você precisa de calma, mas você precisa de seriedade pra finalizar. O jogo não te permite perder tantos gols. A gente já vem cobrando um preço. A gente já vem vendo um preço sendo cobrado, na real. Sabe? Então, assim, eu espero que o jogo contra o CRB seja um ponto de mudança. Mas os números estão aqui. E os números raramente mentem no futebol. Às vezes eles mentem. Não nego, não. Mas os números raramente mentem no futebol. E esses números são extremamente preocupantes. O Atlético, ele tá finalizando por finalizar. O Atlético não tá olhando o gol. Sabe? O Atlético, ele deveria olhar o gol. É a função no futebol a qual finalizar. Sim, rapaziada. A gente precisa ser mais caprichoso. Acho que falta capricho esse Atlético. É assim que eu encerro esse vídeo. E meu olho continua feio demais.